e fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ph tutoriais e é o seguinte pessoal muitas pessoas vem relutantemente tentando todos os dias entrar aqui no aplicativo do caixa tem para tentar solicitar o empréstimo é o seguinte esse empréstimo aqui eu vou falar de início não tem nada a ver com auxílio brasil esse empréstimo aqui aquele empréstimo que foi anunciado no dia 28 de março pela caixa econômica federal muitos ainda estão com um problema que a que fala aqui que não tem empréstimo não tem como fazer empréstimo aquela opção ainda persiste muitos estão assim mas estão tentando todos os dias ainda porque tem muitas pessoas dizendo que de uma hora para outra entra no aplicativo e fica liberado outra coisa que tem palavra para vocês tem negativado sendo aprovado tem sim negativado sendo aprovado são pouquíssimos mas tem sim em contrapartida tem pessoas que nem negativado é não está conseguindo então tá uma bagunça realmente se você conhece alguém que conseguiu ou se você conseguiu deixa já o seu comentário aí com seu nome a sua cidade e como que você fez para conseguir se você não estava conseguindo aí conseguiu de repente qual foi o valor que você conseguiu ser liberado deixa o comentário que é muito importante e já deixa o seu joinha também porque eu vou trazer a novidade para vocês é o seguinte o aplicativo do caixa tem atualizou agora para quem estiver com crédito liberado dá para simular antes infelizmente eu vou entrar aqui para vocês assim digitar o crédito do caixa tem agora dá para você simular porém quem ainda não tem condição de conseguir o crédito e aparece a seguinte opção que não tem crédito liberado ainda não dá para simular também então essa opção aqui que apareceu agora atualizou mas ainda não adiantou de nada basicamente porque só está liberada para simular para quem tem crédito liberado então vocês vão entrar aqui vai clicar em simular e contratar e vão se deparar com a seguinte notícia ainda em muitos casos que está acontecendo simular e contratar no momento você não se enquadra nas condições para contratação do empréstimo no programa sim digital ou seja eles dizem que você não se enquadra nas condições e nem deixa você tentar simular nem deixa você tentar simular e aí pessoal o seguinte eu acabei de fazer essa atualização hoje a dia 16 do 4 no momento que estou gravando esse vídeo tem pessoas dizendo que de uma hora para outra está assumindo essa mensagem e está conseguindo a aprovação não sabemos o motivo não sabemos o porquê que a caixa está fazendo essa seleção aí manual de pessoas que consegue ou não solicitar o empréstimo mas as últimas atualizações que eu tenho para passar para vocês são essas e aí eu deixei para vocês aqui agora na tela vou agora sair aqui do meu celular e mostrar para vocês alguns comentários que eu recebi nos vídeos anteriores sobre pessoas que estão conseguindo esse empréstimo então deixei separar até aqui para vocês na tela graças a Deus meu empréstimo deu certo depois de muitas tentativas hoje consegui só que aprovou novecentos e dezoito reais parcelei em 17 vezes de oitenta reais liberou novecentos e cinquenta para mim eu consegui já tinha sido reprovado várias vezes consegui seiscentos e sessenta e quatro e não estava nos requisitos para ter o empréstimo consegui hoje bahia salvador por isso que eu peço para vocês colocar de onde vocês estão falando e o seu nome pessoal para gente comunicar aqui com pessoas que também estão tentando conseguir este empréstimo tem esse outro comentário também ó pessoal tenham calma que vai dar certo hoje de manhã antes das sete o meu foi aprovado eu já tinha desistido novecentos e vinte e sete reais sou negativado temos outro aqui também o meu deu certo hoje e o meu nome é negativado tem pessoas comentando também aqui o mais comentários eu consegui mas só liberou oitocentos reais e pessoal além dos comentários bons aqui que eu tô trazendo para vocês de pessoas aprovadas tem também esse comentário aqui do inscrito comentou o seguinte ó o meu foi aprovado mas o juro é muito alto novecentos e vinte reais vou pagar vinte e três parcelas de cento e treze reais ou seja ficou muito caro aqui o empréstimo para esse inscrito então pessoal é o seguinte outra informação que eu tenho para passar para vocês você que é do auxílio brasil não solicite esse empréstimo do caixa tem de forma alguma porque você vai com certeza ser aprovado tá certo mas quando sair o empréstimo consignado talvez você não consiga porque você já vai estar em um empréstimo então espere o empréstimo consignado está demorando está mas espere porque as notícias sobre esse empréstimo caixa tem não estão sendo tão boas pessoal ó pessoa sendo aprovado mas o júri é muito alto outros estão sendo aprovados mas não estão conseguindo valor total de mil reais só que seiscentos e sessenta e quatro tem negativado sendo aprovado mas ao mesmo tempo tem pessoas que nem negativado é e não está sendo aprovado então pessoal vamos aguardar quem tá querendo esse crédito aí esse empréstimo por mais que seja alto juros pelo que o pessoal está falando aguarde uma hora ou outra você vai conseguir e a dúvida que fica é o que eu falei para vocês pessoal tem pessoas que nem é negativada e não está conseguindo mesmo tendo trabalho carteira assinada não está conseguindo então é aquilo que eu disse tá uma bagunça ninguém sabe quais são os critérios da caixa para aprovar ou não porque como eu disse tem negativado sendo aprovado e tem pessoa que não é negativada sendo aprovado então não dá para saber tá uma bagunça eu peço que você deixe agora o comentário de vocês o que vocês estão achando até essa data essa é a atualização mais recente para vocês deste empréstimo qual a opinião de vocês já conseguiram já estão desistindo se vocês conseguiram qual o valor que vocês conseguiram quantas parcelas vocês vão pagar em qual o valor deixe seu comentário com seu nome a sua cidade ea sua situação em relação a esse empréstimo compartilhe o vídeo deixe seu like um forte abraço a todos fique com deus e até a próxima qualquer atualização sobre esse aplicativo do caixa tem sobre o crédito sim digital eu venho comunicar com vocês